Resumo de uma alhação, toda forma de amar, de 16 a 19 de abril. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Terça-feira, 16 de abril. Capítulo 1 Lígia e Joaquim passeiam com os filhos, Felipe e Nina, que foi adotada pelo casal. Rita se despede do pai e recebe os pêsames na igreja. Rita descobre que sua filha não morreu. Tiago não gosta de ver Raíssa perto de Camelo. Anjinha vence a partida de futebol. Marco Rodrigo conversa com Anjinha e se surpreende com a determinação da filha. Rita exige que Isaura conte tudo que sabe sobre sua filha. Jaqueline confessa a Madureira que descobriu uma maneira de conhecer seu pai. Joaquim e Lígia comemoram o aniversário de Nina. Rita afirma a Tadeu que encontrará sua filha. Quarta-feira, 17 de abril. Capítulo 2 Rita se despede de Tadeu e parte para a casa de Carla. Lari elogia o trabalho de Felipe e o convida para trabalhar com ela. Rita conta sua história para Carla e Raíssa. Vânia marca um encontro de Jaqueline com o pai. Raíssa leva Kleber para trabalhar na lanchonete de sua mãe. O diretor do hospital indica o abrigo para o qual a filha de Rita foi levada. Beto implica com Martinha por reclamar do estágio de Felipe. Guga marca um encontro às escondidas. Rita chega ao abrigo, mas acaba expulsa. Lara tenta manipular Felipe contra a adoção de Nina. Rita descobre o endereço dos pais adotivos de sua filha. Quinta-feira, 18 de abril. Capítulo 3 Joaquim tenta acalmar Lígia. Marco Rodrigo organiza uma festa surpresa para Anjinha. Carla explica a Rita que ela pode não conseguir sua filha de volta. Anjinha se encanta com Kleber. Lígia prepara Nina para o seu batizado. Rita vai ao encontro do casal que adotou sua filha. O juiz assina a guarda definitiva de Nina. Rita descobre que sua filha será batizada. Regina não consegue descobrir a identidade da pessoa com quem Guga se encontra. Anjinha mente para Marco Rodrigo e procura Kleber. Guga se encontra com o Serginho. Rita chega ao batizado de Nina. Sexta-feira, 19 de abril. Capítulo 4 Lara avança contra Rita. Serginho e Guga caminham pelas ruas de Caxias. Rita conta o que houve na igreja, e Carla a aconselha a procurar um advogado. Jaqueline se encontra com César. Anjinha não consegue se aproximar de Kleber. Raíssa convence Rita a acompanhá-la a uma festa na casa de Nanda. Jaqueline se arrepende de ter conhecido César. Rita percebe o interesse de Raíssa em Camelo. Nanda beija Camelo para irritar Raíssa. Tiago chega à festa, e Raíssa pede para ir embora. Serginho se despede de Guga e o acompanha até a van. Homens encapuzados retiram um rapaz à força da van, deixando Anjinha, Jaqueline, Guga, Tiago, Raíssa e Rita desesperados. Se você gostou deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. Obrigada, e até breve.